Boa tarde, só vou passar aqui rapidinho pra informar pra vocês que estão pensando em gastar o tempo de vocês amanhã e depois de amanhã mandando essa peste de Feliz Natal pra mim. Economize o dedo de vocês, economize o tempo de vocês. Não mande Feliz Natal pra mim não, nem Feliz Ano Novo. Vocês não desejam o ano todo nada pra ninguém, aí chega no Ano Novo, chega no Natal, vem com a falsidade que vem do inferno junto com Satanás, ficar nessa falsidade do cão, mandando um negócio de mensagem, figurinha, mensagem pronta, mandando áudio. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que ano que vem seja... Não mande pra mim não, se economize. O tempo que você vai gastar, mandando áudio pra mim, mandando mensagem pronta pra mim, mandando a peste que for de negócio de Natal, de Ano Novo. Sabe o que você faz? Vá na cozinha, acenda o fogo, não acenda... Ligue sua boca pra deixar o gás exalar, em seguida acenda a luz e exploda. É só isso o recado. Tá ótimo.